bolinho de carne moída igualzinho aqueles de boteco para começar coloque uma frigideira óleo, alho e cebola e é só deixar refogar até ficar bem douradinho depois de refogado coloque a carne a minha ainda está congelada deixe ela refogando até ela ficar bem soltinha agora vamos colocar aqui meio sachê de molho de tomate eu já cortei e deixei aqui separado um tomate vamos colocar também 240 ml de água pode ser também o leite substituir a água pelo leite meia xícara de óleo não coloquei sal nenhum ainda então vou colocar meia colher de sal da sal misturada e a farinha de trigo a gente precisa colocar antes de começar a ferver então aqui eu vou estar colocando duas xícaras da mesma que eu medi a água de farinha de trigo sem fermento antes rapidinho eu coloquei aqui um pouquinho de cheiro verde eu congelo para durar mais tempo é só misturar e agora a gente vai estar colocando a farinha de trigo igual eu falei com vocês são duas xícaras de farinha de trigo sem fermento eu coloquei a primeira, dá uma misturada para a gente estar colocando agora a segunda xícara depois de 5 minutos misturando aqui no fogo já misturou bem aqui a farinha de trigo e o ponto é quando a massa estiver desgrudando aqui da frigideira esse é o ponto da massa eu já desliguei aqui o fogo e agora eu vou retirar aqui da frigideira para dar uma sovada em uma outra vasilha enquanto for esfriando a gente vai sovando para ela ficar bem lisinha a massa cozida ela já está e aí vamos despejar ela aqui nessa outra vasilha e agora é só ir misturando enquanto ela vai esfriando e aí gente, depois de um tempo aqui misturando olha como que fica fácil modelar não gruda nada na mão pode misturar e fazer como preferir vou pegar aqui uma vasilha para estar modelando e colocando ele todo nessa vasilha antes de estar passando na farinha de rosca assim adianta que é só modelar todos eles para depois estar passando na farinha de rosca para a gente fritar já modelei todos eles, olha, rendeu bastante aqui nessa outra vasilha tem água vou colocar um pouquinho de amido de milho e aqui no prato um pouquinho de farinha de rosca se quiser também pode estar passando ele no ovo e depois na farinha de rosca eu não gosto de empanar no ovo então eu vou passar aqui na água com maisena e na farinha de rosca e é só isso, rapidinho a gente faz aqui todos os meus bolinhos de carne moída já estão prontos agora é só fritar eles em óleo bem quente para não encharcar e não ficar mole e também coloque pouca quantidade e aqui já está pronto coloque escorrer em um papel toalha ou um guardanapo para retirar todo o óleo dele e esse é o resultado, gente, do nosso bolinho de carne moída fica uma delícia, um sabor incrível e eu vou pegar aqui, vou abrir um para mostrar para vocês está super quente, está levantando fumaça fica tudo de bom espero muito que tenham gostado um grande abraço e até o próximo vídeo tchau, gente tchau, tchau, tchau tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL